Olá, amigos da TV Justiça, está começando mais uma edição de plenárias, é claro, com os destaques do plenário do Supremo Tribunal Federal durante a semana. Como um amigo da TV Justiça já sabe, estamos passando por um período diferenciado. Você já acompanhou as sessões plenárias ao vivo, em direto do plenário durante a semana. Estamos num período de dedicação quase exclusiva ao julgamento da Ação Penal 470, o que faz também com que tenhamos pelo menos uma sessão a mais durante a semana. Tradicionalmente, quartas e quintas, também sessões às segundas-feiras. Hoje, nós vamos rever as sessões dos dias 1º, 3 e 4 de outubro de 2012. Karina, nós tivemos, portanto, nessa semana, marcando o julgamento da Ação Penal 470, praticamente o encerramento de um outro capítulo no julgamento desta Ação Penal. Não encerramos ainda porque faltam ainda os votos de alguns ministros vogais, depois da apresentação dos respectivos votos do ministro relator e revisor no item 6 da Ação Penal 470. Esse item 6 é o item mais extenso, conforme foi várias vezes dito pelos ministros no plenário do Supremo Tribunal Federal. Uma primeira parte desse item 6 já foi concluída com condenações e absolvições no plenário do Supremo Tribunal Federal e que envolviam os partidos aliados à base governista junto ao Congresso Nacional nos anos de 2003 e 2004. Falamos, assim, de parlamentares ligados ao Partido Liberal, antigo Partido Liberal, hoje Partido da República, ao PTB, PMDB e o Partido Progressista. Com relação a esses acusados ligados a esses partidos, nós já tivemos uma conclusão logo na segunda-feira desta semana. E na quarta-feira, nós tivemos o início da parte remanescente do item 6, que envolvia exatamente outros parlamentares e pessoas ligadas também ao Partido dos Trabalhadores em relação à acusação sobre o crime de corrupção ativa. Em relação aos demais, no que foi concluído nesse item 6, tratava-se dos crimes de formação de quadrilha, as acusações formação de quadrilha, lavagem de dinheiro e também corrupção passiva. Uma semana bastante promissora, já que logo na quarta-feira nós tivemos a conclusão do voto do ministro relator já sobre essa parte remanescente do item 6 e o início do voto do revisor com a conclusão na quinta-feira. É, um detalhe interessante porque tanto o voto do relator quanto do ministro revisor, até agora, muito comumente, em função da complexidade da quantidade de acusados do processo, eles tiveram sessões, por exemplo, de duas sessões e meia ou três sessões até para a conclusão dos respectivos votos. Talvez até se pensasse que na quarta-feira tivéssemos apenas o início do voto do relator, do remanescente do item 6 e ele concluiu aquela última parte do item 6 especificamente na sessão plenária da quarta-feira, em uma única sessão, dando inclusive início o voto do ministro revisor, Ricardo Lewandowski, naquela mesma sessão. Mas isso é na sessão da quarta-feira. Primeiro, nós vamos rever na reportagem da TV Justiça que os ministros do Supremo Tribunal Federal concluíram na segunda-feira o julgamento de parte do item 6 da ação penal 470, como bem explicou a Karina agora. Vamos rever na reportagem. O ministro Dias Toffoli concluiu o voto iniciado na semana passada. Ele absolveu João Claudio Genu e Breno Fischberg pelo crime de lavagem de dinheiro. O ministro votou pela condenação de Valdemar Costa Neto, Carlos Alberto Rodrigues Pinto, o Bispo Rodrigues, Jacinto Lamas, Roberto Jefferson e Romeu Queiroz pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Emerson Palmieri foi absolvido desses mesmos crimes. O ministro absolveu todos os acusados de formação de quadrilha. Dias Toffoli encerrou votando pela condenação de José Borba por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Eu julgo procedente parcialmente a ação penal para condenar o réu José Rodrigues Borba como incursos nas sanções do artigo 1º, inciso 5º da Lei 963 de 1998, tão somente em relação ao único fato, a esse único pagamento de 200 mil reais. Em seguida, foi a vez do ministro Marco Aurélio. Ele votou pela condenação de Pedro Corrêa e João Claudio Genu por corrupção passiva e formação de quadrilha. O ministro também votou pela condenação de Enivaldo Quadrado pelo crime de formação de quadrilha. Emerson Palmieri foi absolvido da acusação do crime de corrupção passiva. E Pedro Henrique foi absolvido do crime de corrupção passiva e formação de quadrilha. O ministro absolveu todos os acusados em relação ao crime de lavagem de dinheiro. E votou ainda pela condenação de Valdemar Costaneto, Jacinto Lamas, Bispo Rodrigues, Roberto Jefferson, Romeu Queiroz e José Borba, somente pelos crimes de corrupção passiva. Essa corrupção não visou. Não visou cobrir simplesmente, não foi essa a intenção, deficiências de caixa dos diversos partidos envolvidos na espécie, mas sim a base de sustentação para aprovar-se. Sofrendo com isso a própria sociedade brasileira aprovar-se determinadas reformas. O ministro Celso de Mello acompanhou na íntegra o relator, ministro Joaquim Barbosa, e votou pela condenação de todos os acusados pelos crimes imputados pelo Ministério Público. Eu acompanho o eminente relator, senhor presidente, de modo integral no voto que sua excelência profere. Essencialmente, tanto na parte em que sua excelência formulou juízo condenatório, como naquela em que proferiu juízo absolutório. O presidente do STF, ministro Ayres Brito, também acompanhou na íntegra o voto do relator. O que faço aqui no meu voto é analisar um por um os réus com as condutas que lhe foram imputadas pelo Ministério Público para concluir pela procedência do voto do ministro Joaquim Barbosa com o devido respeito pelos ministros que dele divergiram ou radicalmente, por modo pontual, ou apenas em parte. Todos os ministros votaram pela absolvição de Antônio Lamas. Durante a sessão, foi registrado ainda o primeiro empate do julgamento da ação penal. Cinco ministros votaram pela absolvição do ex-deputado federal do PMDB, José Rodrigues Borba, e cinco votaram pela condenação dele. Eu percebo, senhores ministros, com esse meu voto condenatório no crime, inclusive no crime de lavagem de dinheiro. Condenatório de José Rodrigues Borba, eu percebo que deu um empate. Porém, como o processo é contínuo, o que temos feito aqui na presidência deste nosso tribunal é registrar votos e não propriamente proclamar, com aquela ênfase da definitividade, os resultados de cada votação. Eu entendo, senhores ministros, que bem podemos deixar essa questão do desempate para o final do julgamento. A denúncia é uma só do primeiro item ao último, como o rio é um só rio, volto a dizer, da nascente à força. É como o voto. Isso, inclusive, Carina, de certa forma, reforça um ponto que nós temos abordado aqui, tanto no plenário, quanto no direto do plenário, que é aquela questão de que o julgamento não está encerrado. E se fala assim, ah, não, houve a condenação. De fato, houve a quantidade de votos atingida, mas a proclamação propriamente dita, as condenações e as absorvições, elas só serão uma realidade no mundo jurídico, a partir da chamada prolação da sentença no final. Até lá, muita coisa pode acontecer, embora não se está afirmando com isso que vá haver alguma mudança de voto, nada disso. Mas isso reforça, inclusive, na medida em que deixaram essa questão deste empate específico para a resolução posteriormente, já quando todo o processo já estiver encaminhado, já estiver praticamente fechado. É, no próprio regimento do Supremo Tribunal Federal, há uma possibilidade de se aplicar um dispositivo em que, havendo um empate numa questão penal, vai prevalecer aquela decisão que for mais benéfica e mais favorável ao réu ou ao acusado. Ou também pode ser que o presidente decida votar novamente pelo desempate, já que nós temos um número ímpar na formação, na composição do plenário do Supremo Tribunal Federal. Os ministros decidiram, portanto, não resolver essa questão do empate neste momento, aguardando que todo o restante da denúncia seja apreciada e votada pelos ministros. E, ao final, quando for concluir efetivamente pelas condenações e pelas absolvições, decida-se, inclusive, sobre essas acusações com relação a José Borba, nos crimes pelo qual o Ministério Público imputou a conduta criminosa, para decidir se ele deve ser absolvido ou se ele deve ser condenado. Na quarta-feira, o julgamento foi retomado para o voto do relator Joaquim Barbosa, devolvida a palavra a ele, portanto, desta vez em mais um trecho também do item 6 da denúncia da Procuradoria-Geral da República. Ele completou o voto na mesma sessão e o ministro, o revisor Ricardo Lewandowski, já iniciou o respectivo voto no mesmo ponto do processo. Vamos rever. Estão sendo julgados pelo suposto crime de corrupção ativa José Dirceu, José Genuíno, Delúbio Soares, Marcos Valério, Cristiano Paz, Ramon Rollerbar, Rogério Tolentino, Simone Vasconcelos, Geisa Dias e Anderson Adalto. Para o ministro Joaquim Barbosa, as provas derrubam a tese da defesa de que José Dirceu não tinha nenhuma ligação com Marcos Valério. Diante de todo esse contexto de proximidade entre José Dirceu e Marcos Valério, considero impossível acolher a tese de que José Dirceu simplesmente não sabia que Marcos Valério vinha efetuando pagamentos em espécie em nome do Partido dos Trabalhadores aos líderes parlamentares da nova base aliada. José Dirceu manteve encontros-chave com todos esses personagens intermediários que a seguir executaram a tarefa de disponibilizar os recursos e efetivar os repasses das vantagens indevidas aos parlamentares da base aliada. O ministro Joaquim Barbosa concluiu o voto condenando oito dos dez acusados. Condeno o acusado José Dirceu, José Genuíno. Da mesma forma, condeno Belúbio Soares, Marcos Valério, Cristiano Passos, Ramon Rolebar, Rogério Tolentino, Simone Vasconcelos. Absorvo Anderson Adalto da imputação que lhe foi feita e absorvo igualmente Geisa Dias na prática de todos os crimes de corrupção ativa que a ela foram imputados. Em seguida, o revisor, ministro Ricardo Lewandowski, começou a votar. Ele absorveu pelo crime de corrupção ativa Geisa Dias, Anderson Adalto, Rogério Tolentino e José Genuíno e condenou pelo mesmo crime quatro acusados. Eu estou condenando Marcos Valério, Cristiano Passos, Ramon Rollerbach e Simone Vasconcelos pelo crime previsto no 333-CAPO com relação a Delupio Soares para considerá-lo também em curso nas penas do artigo 333 do Código Penal. O ministro Ricardo Lewandowski, revisor da ação penal 470, concluiu este respectivo voto nesta finalização do item 6 da denúncia da Procuradoria-Geral da República na sessão plenária seguinte, da quinta-feira. E é o que nós vamos ver no próximo bloco de plenárias. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Plenárias desta semana. Como vimos no primeiro bloco do programa de hoje, nós tivemos na sessão plenária da quarta-feira, dia 3 de outubro de 2012, o início do voto do ministro revisor Ricardo Lewandowski, já na finalização do item 6 da denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República. O voto do revisor foi interrompido ao final da sessão da quarta para que ele retornasse no dia seguinte. Antes de passarmos para a matéria, para a reportagem que vai mostrar isso, porque nós já vamos para o ponto seguinte, que foi exatamente os votos de parte dos chamados ministros vogais, ou seja, os outros ministros que não o relator e o revisor, nós tivemos aí a finalização, portanto, dessa parte que dá uma certa baliza para os votos dos ministros vogais. Ou seja, o voto do ministro relator, que já havia acontecido antes, e o voto do ministro revisor encerrado na quinta-feira, como vamos ver daqui a pouco na primeira parte da sessão. Antes de vermos a matéria, Karina, já para dar um encaminhamento também, qual foi a diferença entre os votos do relator Joaquim Barbosa e do revisor nesta última parte do item 6 da denúncia? Nessa parte que ficou remanescente, nós tínhamos, são, na verdade, dez acusados envolvendo pessoas ligadas ao que a denúncia do Ministério Público denominou de núcleo publicitário, Marcos Valério, seus sócios, Rogério Tolentino, Geisa Dias e Simone Vasconcelos, que trabalhavam também junto com eles, e José Dirceu, José Genuíno e Delube Soares. Nesse ponto, o ministro relator condenou oito desses dez acusados, absolvendo também um outro acusado, que era Anderson Adalto, à época dos fatos, ex-ministro do transporte, e que para o ministro Joaquim Barbosa, não ficaram comprovados os fatos de que ele teria qualquer relação com todo esse esquema que foi montado e os crimes pelos quais estavam sendo imputados a ele. Geisa Dias, também, que era do núcleo publicitário, o ministro relator entendeu pela sua absolvição, já que ela não sabia dessa origem ilícita, enfim, ele traz várias argumentações para concluir pela absolvição de Geisa Dias. Então, de dez acusados, nessa parte remanescente do item 6, o ministro relator absolveu dois acusados e condenou oito. O ministro revisor, ele começa o seu voto logo na quarta-feira, como nós vimos, e acompanha, na maior parte, as condenações feitas pelo ministro relator Joaquim Barbosa. No entanto, o ministro revisor, como nós vamos ver, ele absolve muito mais acusados do que o ministro Joaquim Barbosa. Concorda com a absolvição de Geisa Dias e de Anderson Adalto. E vai mais além, absolve também José Genuíno e José Dirceu, como a gente vai ver na sessão plenária da quinta-feira. Então, o voto do ministro revisor diferencia-se no tocante a dois acusados em relação à absolvição, cuja condenação já havia sido proclamada pelo ministro relator. Exatamente. Depois de o ministro revisor, Ricardo Lewandowski, da ação penal 470, concluir o voto sobre parte da denúncia que trata de corrupção ativa, na segunda parte da sessão, como também vamos ver agora, da sessão plenária da quinta-feira, foi a vez dos outros ministros começarem a se manifestar. O julgamento foi retomado com o voto do revisor ministro Ricardo Lewandowski sobre a parte da denúncia de corrupção ativa. Ele absolveu José Dirceu, que segundo o Ministério Público, seria o mandante do esquema de compra de apoio político. De acordo com Lewandowski, não existem provas suficientes contra o ex-ministro da Casa Civil. Não bastasse a vagueza e a dubiedade das imputações assarcadas contra o réu, a realidade é que elas foram, como já sentei, cabalmente desmentidas pelas provas da defesa, colhidas sobre o crivo do contraditório. A denúncia simplesmente não menciona qual seria a ação específica praticada pelo réu, nem aquela que os agentes públicos supostamente corrompidos teriam que praticar, omitir ou retardar. A ministra Rosa Weber acompanhou o relator e o revisor na condenação de Marcos Valério, Cristiano Paz, Simone Vasconcelos e Ramon Rolebar por corrupção ativa. Ela também votou pela absolvição de Geisa Dias e Anderson Adalto. A ministra condenou ainda Rogério Tolentino, Delúvio Soares, José Genuíno e José Dirceu, acompanhando o voto do ministro relator. Existe prova acima de qualquer dúvida razoável de que Delúvio Soares não pode ser responsabilizado sozinho. Então, eu concluo da responsabilidade de José Dirceu, especialmente considerando os limites da imputação e do recebimento da denúncia, nos repassos financeiros aos parlamentares do PP, do PL, do PTB e do PMDB, devendo responder por nove crimes de corrupção ativa, um para cada corrompido. O ministro Luiz Fux também absolveu Geisa Dias e Anderson Adalto, mas condenou os demais acusados sob o argumento de que, mesmo com provas indiretas, é possível a condenação por corrupção ativa. O ministro também afirmou que era impossível que os líderes políticos não soubessem de toda a movimentação para a compra de votos. Os deputados recebem salários para dar apoio ou negar apoio para votar ou para não votar, mas para ter aquele comportamento que se exige do parlamentar. Se o parlamentar recebe uma paga para exercer a função que lhe é peculiar, isto é corrupção. Lembrando que a sessão foi interrompida porque temos uma coincidência também, importante também nesta semana, que é o fato que nós estamos justamente em semana de eleições municipais. E no mesmo dia, terças e quintas-feiras, no caso, essa sessão foi na quinta-feira, nós temos sessão do Tribunal Superior Eleitoral. E é exatamente a sessão que antecede o pleito municipal, portanto, vários dos ministros, inclusive o ministro Dias Toffoli, a ministra Carmen Lúcia, que é a presidente do TSE, por isso vários dos ministros tinham de se deslocar para esta importante sessão que acontecia no plenário do Tribunal Superior Eleitoral, que foi transmitida, inclusive, ao vivo pela TV Justiça. E há continuidade, portanto, na próxima semana, para os votos dos demais ministros vogais nesse ponto do processo. Só para rever aqui, portanto, Carina, então, nós tivemos várias absolvições, como vimos na matéria, cinco absolvições no total, pelo ministro revisor, diferenciando-se nesse ponto do voto do ministro relator Joaquim Barbosa. É, o ministro Ricardo Lewandowski absorveu também o advogado ligado a esse núcleo publicitário, que era Rogério Lanza Tolentino. Para ele também não teria sido comprovado pela denúncia os fatos a ele imputados. Então, o ministro revisor, no que aquilo nós havíamos dito antes, no que destoa do voto do relator, em relação a essas absolvições, que foram muito maiores, muito mais amplas, vamos dizer assim, do que o voto do relator, que absolvia apenas dois dos dez acusados, em detrimento do revisor, que absolvia cinco de todos os dez acusados. Então, vamos rever quais teriam sido as absolvições no caso. Do revisor. O primeiro coincidindo no relator do revisor foi... Geisa Dias e Anderson Adalto foram absolvidos por ambos. Por ambos. E ministra Rosa Weber e Luiz Fux também absolveram. Na verdade, ministra Rosa Weber e Luiz Fux, eles votaram da mesma forma como relator na íntegra, condenando os demais e absolvendo esses dois acusados. Ministro Ricardo Lewandowski condena os outros, que não Rogério Lanza Tolentino, Geisa Dias, Anderson Adalto, José Genuíno e José Dirceu. Então, dos dez, cinco foram absolvidos pelo revisor. Então, até agora, nós temos três votos no sentido de condenar os acusados nesse item e absolver apenas Geisa Dias e Anderson Adalto, contra o voto do ministro revisor, que absolvia muito mais do que apenas o relator e ministro Luiz Fux e Rosa Weber. Na próxima semana, já na sessão da terça-feira, em função também das eleições municipais, que acontecem no domingo, nós teremos, em vez de uma sessão na segunda-feira, tivemos a transferência da sessão plenária do Supremo para a continuidade do julgamento da ação penal 470, na terça-feira, e você vai acompanhar ao vivo, direto, do plenário. Faltam votar, portanto, agora, o que está previsto para a próxima sessão, portanto, da terça-feira, os ministros Carmem Lúcia, Dias Toffoli, Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Celso de Mello e o presidente. Exatamente. E todos os demais ministros vogais que até agora não proferiram o seu voto, já que interrompido logo após o ministro Luiz Fux ter proclamado o seu voto. E você vai acompanhar ao vivo, direto, do plenário e nos melhores momentos também aqui no Plenárias. Nós estamos acompanhando já há algum tempo, dez anos, praticamente, o tempo de vida da TV Justiça, as sessões plenárias do Supremo Tribunal Federal. E esse trabalho de registro das atividades, muitas delas históricas, que acontecem naquele plenário, tem sido feito pelas câmeras, esse trabalho tem sido feito pelas câmeras da TV Justiça e também pelas câmeras fotográficas da Secretaria de Comunicação do Supremo Tribunal Federal. É claro também, por toda a imprensa que faz a cobertura diária, imprensa escrita, imprensa televisada, os fotógrafos, todo um trabalho que é feito pela importância do que se desenvolve naquele plenário. Nós queremos fazer o registro sobre o fato de que, nesta semana, nós tivemos a despedida de um colega, um grande fotógrafo, o Birajara Detimar, ou o Detimar, como ele mesmo assinava, que faleceu no Rio de Janeiro. Os últimos anos de uma longa carreira foram dedicados justamente à cobertura do Poder Judiciário. Vamos ver na reportagem especial da TV Justiça. O Birajara Detimar era um fotógrafo que se destacou pela sensibilidade. Com uma câmera nas mãos, ele costumava retratar o cotidiano com cenas inusitadas, emocionantes. E algumas até se transformaram em históricas. O Detimar, como gostava de ser chamado profissionalmente, cobriu as guerras em El Salvador e Nicarágua. Nascido no Rio de Janeiro, o fotógrafo tinha 74 anos de idade, 45 deles dedicado ao universo das lentes. Na última terça-feira, o Detimar não resistiu às complicações no fígado e nos deixou. O Detimar prestou serviço em grandes empresas de comunicação no país, como as revistas O Cruzeiro, Veja e Manchete. Nos jornais, Diário de Notícias, Correio da Manhã, Folha de São Paulo e O Globo. Ele também atuou na presidência da República, na época do então presidente Fernando Collor. O último trabalho dele foi realizado no Supremo Tribunal Federal. Ficou por quatro anos. Em 2011, o Detimar se aposentou. A morte dele foi lembrada pelo presidente da corte, ministro Ares Brito. O magistrado elogiou a postura do profissional de comunicação como sendo um artista das fotos, não deixando de lado o bom humor, outra característica de o Detimar. Exatamente em 2012, que se completam dez anos das atividades da TV Justiça, fica a homenagem ao profissional, ao colega e também, por extensão, a todos os profissionais de comunicação que fazem a cobertura para a posteridade das atividades da Suprema Corte Brasileira. E na próxima semana, portanto, temos encontro marcado nas sessões plenárias do Supremo e também no plenário, né, Karina? É, com sessões na semana que vem, apenas lembrando, na terça, quarta e quinta-feira e no plenário aos finais de semana. E para você, um bom final de semana, para você que está em algum dos municípios brasileiros, em Brasília nós não teremos eleições, mas você que vota, portanto, uma boa sorte, bom voto, muita consciência nessa hora e até a próxima semana com o Direto do Plenário, mais uma edição de plenárias, aqui na TV Justiça. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho